Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Ariel e este não é o canal Upnerd seguinte, já comecei bem chutando tripé, show! Galera, Fairy Tail, né? Fairy Tail tava conseguindo uma boa audiência na Load, sempre entrando nos trending tops, a dublagem tava muito boa, tava todo mundo curtindo E chegou o fim prematuro da Load absolutamente do nada, a gente ainda não sabe dizer com certeza o que aconteceu Mas parece que foi uma coisinha ali que o governo Bolsonaro fez pra tirar, mas ainda não foi confirmado Mas tudo indica que sim, foi uma tentativa do governo de pegar um sinal que já existia pra transformar no canal da Jovem Pan Que é um canal aliado do governo Bolsonaro, enfim, a gente ainda não sabe o que aconteceu ao certo Mas a dúvida ficou, e Fairy Tail? Fairy Tail era exibido exclusivamente na Load, em nenhum outro serviço de streaming Você não encontra na Crunchyroll, na Netflix, na Funimation, dublado mesmo, era só a Load Só que a Load saiu do ar, e juntos foram os episódios de Fairy Tail, que só foi exibido até o episódio 5 na extinta TV Load Muito triste falar isso, extinta TV Load Pois bem, muita gente ficou na dúvida, será que foi cancelado? Será que vou continuar dublado? O que será que aconteceu? E eu trago uma boa notícia pra vocês O próprio dublador do Natsu, o William Vianna, doutou o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês Isso aqui foi no fim de semana, já não tá mais disponível esse story, mas ele postou isso aqui Era fácil uma pergunta, a pessoa perguntou, o Fairy Tail não tá sendo mais dublado, né? Ele falou, ontem mesmo dirigir Fairy Tail Ou seja, tem coisa de Fairy Tail vindo aí Será que é novos episódios? Será que é um filme? Será que é algum OVA? Sei lá, não sei Mas ele dirigiu Fairy Tail recentemente O que nos dá uma esperança de que não vamos demorar muito pra assistir Fairy Tail novamente dublado em português Seja em algum serviço de streaming, seja em algum canal tipo a.tv, por que não? Ou algum outro canal aí, vai que algum canal se interessou e pegou, nunca se sabe, né? E bem, ele mesmo tinha confirmado no seu Twitter que Fairy Tail iria ser exibido antes do que eles imaginavam E ele mentiu, porque, né, imaginava que fosse um tempinho já de volta à exibição Tá demorando, mas é compreensível, essas coisas demoram mesmo Coisas de contrato, licenciamento, etc, etc, sempre demora Mas tomara que a gente deveja Fairy Tail dublado esse ano, né? Tomara Mas bem, galera, é basicamente isso, like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações Vídeos anteriores aí, vídeo lá do canal principal também, assiste os vídeos do canal principal Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Valeu! Fairy Tail aí, né? Ah, tá demorando, tá demorando Mas a gente entende, mas tá demorando Então, vamos lá